Se você chegou nesse vídeo e quer saber se o aplicativo do Aeropix realmente funciona, assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar a experiência que eu tô tendo com ele. Primeiro eu quero te dar um alerta muito importante, tá? Ele não é vendido em qualquer lugar, tem que tomar cuidado pra você não ir adquirir o aplicativo em, sei lá, Mercado Livre, sei lá gente, tem tanto site aí que é pirataria, não é o site oficial. Então, toma cuidado, viu? Toma muito cuidado porque senão você não vai receber as informações corretas, você não vai receber o acesso ao grupo de alunos, você não vai receber o acesso às lives com as recomendações de apostas, então cuidado! Pra te ajudar, pra que você não venha cair nenhum tipo de golpe, eu já deixei aqui abaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo o site oficial do Aeropix. Ele é um aplicativo, não é um grupo de sinais, não é uma sala de sinais, é um aplicativo, tá? Esse aplicativo ele vai te falar direitinho lá quais são as velas, você vai seguir os comandos dele e aí você vai fazer a sua aposta. A taxa de assertividade dele é de 96%, é muito alta. É diferente de tudo que você já viu e se até agora você só perdeu dinheiro no jogo do aviãozinho, então você precisa sim dessa solução. Eu tô tendo excelentes resultados porque, como eu mencionei, eu consegui o original e aí você tem acesso ao grupo no Telegram com outras pessoas, então você pode trocar ideia com essas pessoas, você tem acesso também ao adquirir o original, você tem acesso à live com os sinais, então tudo muito certinho, tudo muito bonitinho e na hora que você for adquirir o seu, preenche direitinho lá no seu e-mail, porque é lá no seu e-mail que você vai receber o seu acesso. Então é importante que o seu e-mail esteja certo pra você não ter nenhuma dor de cabeça. Então eu recomendo, eu tenho feito um valor bem legal, vou até mostrar aqui, quanto tem aqui, né, o valor que eu já saquei. Nossa, eu não sei de cabeça, eu sei que foi dois mil e pouco, eu vou olhar aqui porque eu já esqueci os quebradinhos, mas foi mais de dois mil reais que eu já consegui sacar. Então pra mim tá sendo muito bom, porque quem já tentou outras formas, né, sala de sinais, já perdeu dinheiro, então sabe como é doloroso você só perder. E agora com o Aeropix ele tem mudado essa situação que eu tô ganhando muito mais. Olha só, dá pra ver aí, não sei se tá dando pra ver, mas tem dois mil e duzentos e oitenta e três reais. Então esse dinheirinho salva o mês, viu, ajuda demais aqui, dá pra escalar e ganhando cada vez mais conforme eu sou coragem e apostando. Eu super recomendo o robô Aeropix, vale a pena, funciona, se você pegar o original, o aplicativo, né, o original, você vai ter resultados também, vai sair desse limbo aí de ficar perdendo, entendeu? Porque pra você, o robô é uma inteligência que vai mapear, hackear a inteligência do jogo do aviãozinho pra que você realmente ganhe. Então é um algoritmo hackeando outro algoritmo, então é praticamente 100% de chances que você tem em cada aposta que você faz, se você seguir direitinho conforme ele vai te passando. Eu espero ter ajudado aqui com as informações, com o meu depoimento, mas se tiver ficado mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá, que eu vou tentar voltar pra responder todo mundo e esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.